olá meus amigos e minhas amigas estamos aqui hoje para passar dicas dessa forma de bloco porque surgiu muitas dúvidas sobre essa forma muitas pessoas querendo me encomendando e eu não parei de fabricar gente pelo menos por um tempo porque a fumaça estava me prejudicando tá bom vou passar para vocês umas dicas para vocês ir lá pegar um serralheiro da sua cidade ou então vocês mesmos precisam fazer porque é fácil 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 você só precisa dos ferros e de uma máquina de solda ok e a solda é muito fácil de soldar ok olha olha só gente quero informar também que o canal passou aí por um baque aí gente roubar o nosso canal tomar o nosso canal aí e a gente perdeu aí muitos inscritos um mês muita gente saiu do canal e outros deixaram de se inscrever entendeu perdeu o meu canal crescia tem mais ou menos de 500 a 700 pessoas por dia tá bom e esse mês aí parou o crescimento certo nesse mês aí foi pouquinhas pessoas se inscreveram tá bom gente mas vamos lá espero que vocês agora vão lá no like bom de dar like indica aí com para os amigos que o canal crescer aí vai ajudar muita gente como ter ajudado gente eu gente eu fiquei muito feliz muito feliz mesmo gente esses dia aí quando me ligaram e falaram gente de um garotinho de quatro anos o nome dele é Enzo Enzo um abração para você Enzo o Enzo com quatro anos gente pediu para me ligar buscou no meu WhatsApp falou comigo falou que estava muito contente com meus vídeos também tem um João Lucas muito obrigado abraço para o João Lucas e vamos no vídeo vou passar gente esse cubo aqui primeiramente lembrando gente se um dia esse canal vim assumir eu vou abrir outro porque estarei com vocês porque eu tô muito tô gostando muito e passar dicas tá bom olha só vou explicar bem legalzinho para você ver esse cubo aqui gente primeiramente vamos lá esse cubo aqui nós vamos fazer ele gente nós vamos pegar aqui ó cada cubinho desse aqui vai quatro peça dessa quatro peça dessa certo essas peças aqui ela é nove embaixo e oito em cima ok e ela é 17 de altura ok porque ela vai combinar com a caixa que tá ali atrás eu falo já da caixa que a gente faz a gente pega aqui ó pega aqui ele põe um assim ó pega ela põe assim e põe aqui certinho por fora e solda aqui por dentro nunca por fora igualzinho tá aqui gente ó igualzinho tá aqui ok legalzinho aqui ó só o de aqui então fiz como aqui ó esse aqui depois gente vai aqui em cima o que que acontece vou explicar para você formando esse quadrado aqui essa outra peça também depois você encaixa aqui ó você encaixa ela aqui legalzinho gente tô sem luva porque hoje é só apresentação sem caixa ela ela aqui e essa tampinha vai aqui por cima ó também vai aqui por cima lembrando essa tampinha só pode soldar só pode soldar após ter feito todo o processo aí vocês vão soldar todinho aqui por dentro bem soldadinho aí vocês vão fazer três ó lembrando aí vocês vão aqui ó vamos pegar essa essa aqui ó aí vocês vão pegar esse cubo aqui ó vocês vão pegar aqui uma chapa aqui ó essa chapinha aqui ela mede ela mede o que mede 40 por 15 ok aí vocês vão pegar aqui ó aqui ó e vão por aqui em cima a gente que legal 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 vamos lá aqui olha só vocês vão pegar aqui o módulo feito ser um pouco aqui ó serão deixar três centímetros aqui ó aqui de um lado ok aqui de um lado certo vão por um aí vocês vão riscar aqui ó ó riscou aqui vocês vão medir regular um e-mail e aqui do outro lado também um e-mail aí vocês vão riscar aqui ó certinho ó do jeito que você estiver desse lado você tem que fazer do outro lado também e o outro vocês vão dividir aqui no meio pra ficar igual isso aqui ó entendeu pra ficar igualzinho isso é isso aqui vocês mede três três daqui pra cá e três daqui pra cá e aqui vocês regulam o tanto tá o tanto que der certo geralmente aqui o meu deu um e-mail aqui em cima vai ficar com dois e-mail porque aqui tem que ficar um centímetro maior maior do que aqui ok então vocês vão fechar vão ficar igual isso aqui lembrando como eu falei aí vocês vão vir vão vir aqui ó vão regular certinho aqui aí vocês vão soldar aqui por cima ó vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem olha só olha só olha só aqui vocês vão com o eletrodo ó e soldar aqui por cima ó soldar aqui por cima após ter soldado aqui aí vocês vão soldar essa tampinha essa tampinha geral essa tampinha aqui com sete e meio por sete e meio ó essa tampinha aqui sete e meio por sete e meio essa aqui tem tem oito certo essa aqui tem oito porque essa aqui ficou um pouquinho mais largo ok mas essa essa aqui ficou sete e meio sete e meio por sete e meio quase oito compra com oito que é melhor se qualquer coisa vocês dão uma lixadinha na hora isso aqui gente vocês lixa bem lixadinho aqui pra ficar um pouco arredondada igual essa aqui ó aqui ficou bem arredondada ok eu certo vou ó pra que pra não grudar muito pra não ficar muito canto gente deixa eu tirar essa galinha daqui essa galinha eu coloquei de propósito aqui essa galinha gente essa galinha aqui ó é do canal robs do zé h-o-b-b-i-e-s canal robs do zé esse canal tá essa galinha essa galinha tem algumas viagens gente aproveitando meus amigos segura só um pouquinho eu vou por aí um trechozinho bem pequenininho de um vídeo que eu fiz numa cachoeira que tá no canal robs do zé tá bom segura aí vamos ver esse vídeo aí um pouquinho só tá bom olha só minha gente que bonito aqui ó maravilha ó olha só olha só que coisa linda aí ó ó ali ó maravilha ó e aquela dessa aqui ó maravilha olha só gente que maravilha aí ó Que lindo, né? Legal, legal, legal Voltando, legal Voltando pra cá Nós vamos fazer isso aqui Mostra pra vocês Após o cubo que está feito Aí nós vamos Os cubos estão feitos Aí nós vamos pegar Essas chapas aqui Você vai virar, no caso Você vai virar do jeito que está aqui Essas chapas aqui Elas vão ser aqui Uma chapa dessa aqui Ela dá mais ou menos aqui Dá mais ou menos aqui 3 centímetros Essa aqui dá 2,5 Mas essa outra aqui é 3 centímetros Pra ela ficar assim Então aqui Nós vamos fazer isso aqui Mostrar pra vocês legalzinho O que nós vamos fazer aqui Aqui que está pesado, deixa eu virar Aqui após os cubos que estão colocados Essa chapa Ela vai assim Ela vai assim Eu estou sozinho aqui Ela vai assim Legalzinha aqui Pregada pra quê? Pra ficar, gente Esse caixote aqui Ficar esse caixote aqui Ficar esse caixote aqui Nós vamos pregar Lembrando Essa chapa aqui Ela não vai por cima Ela vai do lado Do lado aqui Quando você medir Ela não vai aqui em cima Aqui Ela não vai montada aqui em cima Ela vai aqui do lado Aí você vira Solda ela Pra ela ficar Aqui assim Viu? Ficou o encaixe Essa Essa peça aqui Ela tem Que ficar Com 14 Ou 15 Por 40 Ok? Acho que vocês estão entendendo Legalzinha aí Que ela vai Que ela vai ter que encaixar aqui Vai ter que encaixar aqui Por quê? Esse bloco vai ficar 3,5 Entendeu? 3,5 Com mais a espessura desse ferro Então vai ficar uma foca Pra ele puxar Olha só como é que vai ficar Isso aqui Vai ficar legalzinha assim Aqui Nós vamos falar agora Dessa peça aqui Essa peça aqui Ela Aqui ela mede 19 19 Por 53,5 Aí eu vou pegar Essa peça aqui Vou fazer aqui Um risco Vou medir Certinho aqui Essa dimensão aqui Após Está feito aqui Você vai medir Esse espaço aqui Que mede Esse espaço aqui Esse espaço aqui Ficou Com 14 Como a chapa Era 15 Olha Ficou com 14 Aqui Ok Então o que que acontece A gente vai A gente vai Fazer Esse caixote aqui Meio centímetro Maior aqui Meio menor Certo? Que é pra ele Encaixar Certinho aqui Olha só Olha Bacana Certo? Portanto Você tem que comprar Uma chapa 19 De altura Por 50 De tamanho No caso São duas chapas Você faz Dois Elas Por que Tem que ser Duas chapas? Porque Antes Antes De eu Fazer Eu tenho que Fazer Esse encaixezinho Aqui Olha só Eu tenho que fazer Esse encaixe Aqui Pra que? Pra ficar Aquele Aquele degrauzinho No tijolo Que vocês viram Na forma de bloco Lembrando Eu tenho Outro Vídeo Como fazer Forma de bloco Estou passando Essa daqui Mas já Tem um Vídeo Um passo a passo De quase Meia hora Ok? Então Gente Aqui Eu tenho Uma chapa Mais larga Vocês notam Que essa aqui É a dos cubos Né Isso aqui É mais larga Então aqui Eu vou riscar Aqui Vou riscar Aqui Do lado Do outro Vou regular E aqui Eu vou dobrar Pra elas Ficarem Que ela vai Aqui Ela vai Pegar Daqui Que ela vai Ficar Assim Vai ficar Longe Aqui Igual Esse aqui Ficar Longe Certo? O que Que acontece Justamente Ela tem Que ficar Ela tem Que ser Um pouco Mais larga Que ela vai Dobrar E ela Também Ela é Um pouco Mais Mais estreita De um lado Ela é Aqui De um lado Ela é Onze e meio E do outro Ela é Dez e meio Tá bom? Essa aqui Pra você fazer Aquele encaixe Do jeito Que vai ser Esse aqui Pode notar Que ela é Mais larga Aqui Ela é Mais larga Justamente Pra virar Quando virar Quando eu virar Ela vai ficar Na largura Dessa aqui Ok gente? Espero que vocês Têm entendido É muito rápido O vítulo Ficar muito Muito longo Essa aqui É uma forma De uma canaleta Eu fiz Reformei O tijolo Quebra muito Mas eu vou ver Se eu consigo Fazer Essa canaleta Aqui pra vocês Essa lateral Gente Quando você fizer A caixa Ela vai ficar Igual a essa aqui Aí você vai pegar Esse ferro aqui E vai E vai Pô Aqui E vai Soldar Pra que? Esse ferro aqui De fora A fora Ele vai evitar Que ela faça Isso aqui Que ela abre E fecha Entendeu? Vai ficar Isso aqui Só que não abre Mas não fecha Ela vai Assim E você vai Encher Aqui De bloco Ou De cimento Que vai Ser Um bloco Excepcional Aproveitando Bastante Ó Então Gente Essa é Mais duas Dicas Espero Que essa Dica Vocês Consiga O mais complicado É fazer Esse cubo Aqui Então Esse cubo Aqui É muito Fácil Você vai Pegar As pecinhas Aqui Vai Fazer Igual Falei Depois Dos cubinhos Prontos Aqui Depois Dos cubinhos Legal Aqui Aí Que vocês Quiserem Dividir Tudo Aqui Aí Vem com Esses Cabinhos Aqui Esses Cabinhos Aqui Esses Cabinhos Vocês Vão Pôr Aqui Legal Vocês Vão Pegar Um Ferro Aqui É de Ferro É um 3 4 É um Cano Aí Vocês Vão Pôr Aqui Vocês Vão Pregar Aqui Certinho Aqui Deixar Um Dedo Longe Aqui Ok Vão Soldar Ok E Vai Ficar Legal Legal Aí Depois Vem a Tampa Você Vem Que Aqui Eu Já Fiz O Legal Aqui Vou Mostrar Para Você Na Outra Forma Deixa Eu Tirar Essa Aqui É Muita Coisa Para Passar Num Vídeo Só Gente Mas A Gente Vai Conseguir Essa Forma Aqui Você Viu Ficou Os Legal Aqui Que Eu Fiz Aqui E Aqui Essa Mesma Lá Que Ficou Aqui Ficou Aqui Também Ó Então Vem Aqui Essa Aqui É A Tampa Então Fica Assim Você Enche Aqui Você Enche Aqui Vira Isso Aqui Cheia Vira Isso Cheia Entendeu Aí 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 Puxa Aí Você Puxa Aí Vai Estreitando Ó Você Puxa Aqui O Bloco Fica Aqui Você Vem Com Essa Forma Coloca Aqui Em Cima Certo Aí Aperta Aqui E Vai Puxando Então Gente Ficamos Por Aqui Um Abração Para Todos Gente Muito Bom Muito Obrigado Que Deus Possa Abençoar A Cada Eu Sou Muito Amigo Do Nosso Amigo Do Canal Vem Com Ozeias Vem Com Ozeias Me Ajudou Como Assim Ele Ele Pediu Falou Com Amigo Dele Também Que É Nosso Amigo Esclito Do Pulo Do Gato Aí Também Temos Aí O Josias Nosso Amigo Josias Rodrigues Do Canal JR Construção Temos Também O Roberto Araújo E Outros Mais Tá Bom Temos Muita Gente Que Esse Pessoal Foi de boa Frente O Marceto Da Construção Gente Ele Também Se ofereceu Pra Ajudar A Gente Tá Aí Acompanhando Dando Força A Gente O Neve Da Construção Esse Pessoal Então Um forte Abraço Que Deus possa Abençoar E Se Puder Se Quiser Abençoar O Canal Do Zé Do Robs Do Zé Com A sua inscrição Também É Muito Bom É um canal De coisa Diferente Prometo Que Vocês Não Vão Se Arrepender Ok Vamos Lá Tchau Tchau Fui Um Abraço Manda Like Aí Pra Cima Vamos Detonar Vamos Bombardear Esse Canal De Like Pra Tanto Um Como Outro Agora Se Era Um Agora É Dois Pra Vocês Dois Canais Com Coisas Diferentes Pra Vocês Um Forte Abraço Até O Próximo Vídeo Fui Tchau